Música A voz que tentar o meu lar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Confia no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilha a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilha a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança A alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil Boa! Boa! Boa!